A um e tudo em até 15 vezes sem todos. E olha, a entrega é a mais rápida de Brasília. Sala, sala, sala. A ordem é não sobrar nada na loja. Gente, aqui em Brasília tem mais toque do nosso projeto. Vem, 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 vem. A promoção mais esperada do ano está de volta. Limba, estoque, show Gojões. A ordem é não sobrar nada na loja. Show Gojões, seus sonhos em primeiro lugar. Show Gojões, Sobradinho, ao lado do Naora. Vem, Sobradinho, vem pra show Gojões. Sobradinho, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.